Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente A uma cidade da Judeia Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada Aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Amigos, irmãos ingressos, é isso para nós Palavra de vida, de esperança Palavra da salvação Glória a vós Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada Querido irmão, querida irmã Você que reza conosco Nós estamos nesta quarta semana do Advento Em preparação ao Santo Natal Eu creio que Desde o primeiro domingo do Advento Até no dia de hoje Foi e está sendo Um tempo de oração para todos nós Um tempo de meditação Um tempo de contemplação Da palavra de Deus Um tempo em que nós estamos Estamos esperando Esperando Ansiosos A chegada De Jesus Por meio desta Mangedoura da vida Creio que também foi um tempo De revisão Da nossa vida interior Eu creio que Advento é esse tempo Que eu vou me preparar Do interior para o exterior Para acolher O Menino Luz Eu creio que é um tempo Todo especial Para todos nós Mas também É um tempo desafiador Todos nós estamos Vulnerável Porque somos desafiados Diante das turbulências da vida Turbulência da natureza Diante da Covid-19 Poderíamos Dizer quantas dores Quantos sofrimentos Quantas angústias E às vezes nós Ficamos desesperados Sem saber O que fazer A profecia de Sofonias Faz um belo convite Canta com alegria Eu creio que no meio Dessa turbulência No meio dessas dificuldades Que nós estamos vivendo A palavra nos encoraja Canta com alegria Exalta De alegria Alegra Todo o coração Se nós somos capazes De nos alegrar A partir do coração A nossa vida muda O nosso advento É um outro O acolher Jesus Torna-se diferente Em nossa vida E a palavra E a palavra garante E o Senhor Afastou Teus inimigos Como é bela a palavra Para nós No dia de hoje A nossa confiança A nossa alegria Deve estar no Senhor Eu creio Eu creio Que quando a nossa alegria Está no Senhor E juntos Nós queremos Rezar Nós queremos Pedir Que afaste De todos nós Esta contaminação Que é a nossa Maior inimiga Hoje Não é o homem Não é a mulher É esta contaminação Que é a nossa Maior inimiga Hoje E a palavra De Deus Ainda reforça Para nós Não temas Eu creio Meu querido irmão Que neste momento Nós queremos pedir Esta força Para não temer Não te deixe levar Pelo desânimo Não te deixe levar Pela tristeza Não te deixe levar Pela angústia Se a nossa alegria É saber Que o Senhor Caminha conosco Está conosco É saber Que Ele nunca Irá nos abandonar Deus presente Em nossa vida E Deus É quem nos conduz Ainda hoje Conduz para uma Verdadeira felicidade Para uma Verdadeira alegria Para um verdadeiro Entusiasmo Cristão Advento Não é só Tempo de olhar Luzes na rua Advento é tempo De olhar Para o meu interior Olhar Para o meu coração Olhar Para a minha intimidade E se preparar Bem Para acolher O Senhor Podemos ter Muitas luzes Nas ruas E o povo Pode estar Na escuridão Nas trevas Porque falta O principal Que é Jesus Querido irmão Quantas coisas Podemos fazer Até sem Deus Podemos brilhar Até sem Deus Podemos alegrar Até sem Deus Podemos entusiasmar O outro Até sem Deus Mas não terá sustentação Não terá Alegria E Deus Vem ao nosso encontro Hoje Trazendo aí Para toda a nação Para o mundo Paz Fecundidade Uma felicidade Sem fim Uma felicidade Eterna Porque o Senhor Se faz presente No meio de nós E a palavra De Deus Garante O Senhor Teu Deus Está no meio De ti Olha só Um Deus Valente Guerreiro Que nos salva Ele Exultará De alegria Por ti Movido Por amor Movido Por amor Exultará Por ti Entre os homens Como nos dias De festa Como é bom Ter um Deus Não fracassado Mas um Deus Que fortalece A nossa vida Diante da fraqueza Diante da miséria Diante do desespero Diante da angústia Diante da morte Esse é o nosso Deus Que nos sustenta Deus verdadeiro Deus guerreiro Deus Que age em cada um de nós Como nos dias de festas Que são dias de alegria Caminhar com Deus Meu irmão É caminhar com alegria É fazer da vida Uma verdadeira festa Se nós pudéssemos Perguntar Hoje Para você Que está aí Na tua família Na tua casa No teu trabalho Como você chegou Até aqui Chegou com alegria Ou está empurrando Tudo pela barriga Como você chegou Até aqui Se caminhar Com Deus É caminhar Com alegria Eu creio que nós Devemos viver isto agora Porque Deus Está Conosco Por isso que a nossa Alegria Ela vem do alto Ela vem do céu A nossa Maior alegria É ter Deus No coração E não a razão Humana Muitas vezes Agimos na razão Tomamos uma decisão Na razão Damos uma resposta Pela razão E eu creio que Precisamos agora Olhar para o coração Para tomar Atitude Com a presença De Deus Em nossa vida Queremos agir Sempre nesta razão E esquecemos De agir Com o coração Irmão Foi na missa Ontem Foi Foi Que diz a primeira leitura Lembra Você foi na missa Olha lá Meu irmão Talvez você não foi Mas ontem A palavra de Deus Primeira leitura Era linda Natan Disse Para Davi Olha o que Natan Foi capaz De dizer Para esse Grande homem Vai Vai E faz Tudo O que diz O seu coração Pois o Senhor Está contigo Repete no teu coração Aí meu irmão Vai E faz Tudo O que diz o seu coração Pois o Senhor Está contigo Mas se você Pegar Agir com o teu coração Sem Deus Você vai fazer Caca Quantas vezes Nós fazemos Caca Porque queremos Agir nesta razão E o nosso coração Não tem Deus É um coração Frio É um coração Vazio É um coração Inseguro É um coração Cheio de medo É um coração Fracassado E Natan Olha para Davi E diz Olha vai lá Caminha Vamos Faz tudo O que tem No teu coração Se tem coisa Boa Vamos fazer Coisa boa Se tem Coisas ruins Vamos fazer Desgraceira É o que o mundo Vive hoje Corações vazios De trevas E escuridão Fazendo Desgraceira Na sociedade Ainda Temos que Aprender A fazer Acontecer A graça De Deus Com o nosso Coração E não Com a razão Às vezes Até padre Eu Quero agir Na razão E esqueço De consultar O coração Quantas vezes Temos que dar Uma parada Dar uma pausa Uma meditada Para tomar Uma bela decisão Quando Realizamos O projeto De Deus Com o coração Nós vamos Perceber Os frutos As bênçãos As graças De Deus Tanto na nossa Vida Quanto na vida Do irmão Porque isto É que fortalece O homem Por meio Da palavra E nós Seremos Novos Homens Que caminham Com o Senhor Iluminado E iluminadores Por isso Que diante De Deus Não podemos Perder Hoje A esperança Perder A alegria Não podemos Caminhar Desanimados Caminhar Enfraquecidos Se Deus Foi o nosso Parceiro Eu creio Que está Aí As portas Do Natal Para celebrar Com alegria Se Deus Não foi o nosso Parceiro Até agora Corremos O risco Meu irmão De ter Um Natal Sem as Verdadeiras Alegrias Porque falta Aquele Que é a razão Da nossa Alegria Jesus Cristo Quantas Famílias Nossas Que vão Celebrar O Natal Sem alegria Não tiveram Tempo Para Deus Não tem Tempo Para Deus Não buscaram Deus Está aí Mais um Natal Sem as Alegrias Do Senhor Se é Deus Que vem Nos conduzindo Até agora Não temos Razões Para fraquejar Desanimar Desistir Diante do mundo Que nós estamos Vivendo Quantas pessoas Chegam Padre Eu estou tão Cansado Desanimado Está faltando Deus Se Deus É o nosso Parceiro Não temos Razões Para andar Desanimados Na fé Podemos Desanimar Pelo cansaço Do dia a dia Do trabalho Da fé Não Deus É Deus É força Na nossa Vida Se Deus É o nosso Parceiro Por que ter Dúvida Medo Desespero 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 Angústia Solidão Estresse Desejo De suicídio Nós somos Mais que vencedores Deus Está Conosco É a palavra Neste advento Deus Está Conosco E hoje nós temos Um belo exemplo Irmã Maria Partiu Para uma Região Montanhosa Para visitar Ajudar Colaborar Com a sua Prima Isabel Maria Enfrenta Os obstáculos Da vida Mas ela Leva aquilo Que é Bom Ela leva Jesus Irmã Quantos Que partem Para fofocar Para falar mal Da vida alheia Para fazer uma desgraceira Na vida Ou Quantos Que partem De lá Para cá Daqui Para lá Neste final De Feriadão Causa Dor Sofrimento Porque vai Sem Jesus E não leva Jesus Quantos Querido Irmão Que exemplo Nós temos E aí Isabel Vai dizer Como Podemos dizer Também Como Como posso Merecer Que a mãe Do meu senhor Me venha Visitar Deus Meu irmão Nos visita Por meio Da palavra Por meio Da ação E da atitude De Maria Deus Nos visita Ainda hoje Isabel É consciente Isabel É capaz De olhar E dizer Como posso Receber Como posso Acolher Aquela Que é Maria Que traz Em seu ventre Um menino E ele é o Senhor Ele é o Nosso Deus Isabel Reconhece O menino No ventre De Maria Adora Contempla O Senhor Vamos Nesses últimos Dias Fazer Uma Bela Experiência Vamos Acolher Jesus Em nossa Casa Jesus Lá na Mangedoura Do Presépio Vamos Acolher Jesus Em nossa Família Vamos Acolher Jesus Em nosso Coração Vamos Olhar Para Maria Mas também Vamos ver Em Maria A mulher Da coragem Da esperança A mulher Portadora Da graça De Deus Para toda A humanidade Finalizo Não tem como Celebrar O Natal Sem a presença Daquela Que nos trouxe O Salvador Não tem como Celebrar O Natal Sem aquela Que nos trouxe A vida A alegria E a esperança Não tem como Celebrar O Natal Sem a presença De Maria Em nossa vida Maria Presente Jesus Presente E muitas Famílias Não querem Maria Portanto Estão sem Jesus Ainda hoje Louvando Louvando A Maria O povo Fiel A voz E petia De São Gabriel Ave 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 Maria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave 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 Legenda Adriana Zanotto